Royale News 3 Brawlers? Só 3? 1, 2, 3? O do Colt O do Brock E do Daryl Bom, eu quero muito Essas Star Powers, tá? Mas tudo bem, não faz mal, vamos jogar agora de Frank Vou procurar uma paretida aqui no showdown Porque vamos ver como funciona o Star Power dele Opa, opa, cancelei, que eu vou mostrar pra vocês como funciona Onde está o Franklin Meu Frank lindo Ah, que animação gostosa O Frank pode Can't see and steal The Star Power defeat enemy Brawler Enfim, é quando o Brawler morre Algum Brawler morre, dropa uma caveirinha Roxa no mapa E essa cadeirinha vai dar 30% A mais de dano pro Frank Durante 10 segundos Isso no Smash é uma coisa Absurda, isso num Brawl Ball É uma coisa ridícula de Absurda, o Frank vira outro Outro cara, tá? O Frank é outro No jogo, tá? Com Star Power, o Frank sem Star Power é uma coisa O Frank com Star Power é outra Eu postei um vídeo jogando com a skin do Frank Em que eu ganhei 5 showdowns seguidos Seguidos, exatamente E eu não tinha Star Power ainda Eu quero ver agora No showdown, é o mesmo mapa Quantos showdowns eu vou ganhar Lembrando Se você não deu o like no vídeo ainda, cara Por favor, dê o like que você me ajuda Se inscreve no canal se você não for inscrito E claro, mano, deixa Deixa o que? Ativa o sininho, né, mano? Porque ativar o sininho é sempre gostoso E a gente adora Mano, 1680 de dano É muito dano mesmo, galera Ó o Igor ali Igor, a gente foi amigo, Igor Vamos ser amigos mais uma vez Eu não te traí, hein, Igor? Eu fui amigo desse Igor num outro vídeo, cara Vou continuar sendo amigo dele Porque eu não traí ele Vamos ver se esse Igor vai continuar Vai ser meu amigo, né? Iago BR Meu xará, parceiro Ó lá o Iago BR Meu xarázão Não trai o Iago não, mano É meu xará, Igor É nosso xará, mano Iago Igor Não trai ele, não Eu quero muito que alguém morra Pra vocês verem a caveirinha do Frank, mano Não morreu ninguém até agora Mas é uma caveirinha roxa Que dá muito dano, tá? É um dano absurdo mesmo, assim É 30% mais de dano Ó, o Frank tirou quantos? 1680, não foi? Vamos dar mais um hit aqui em alguém pra ver Calma, calma Eu quero minha ult Eu quero minha ult, seu louco Galera, eu quero minha ult Mostrando pra eles que eu tenho a ult Eu não vou atrair ninguém Ah, tô tenso Enfim, 1600 e pouco Ó lá a caveirinha Tá vendo a caveirinha? É essa caveirinha roxa que dropa agora, ó Ah, ele quer ult dele também Agora, ó Vou botar ali, ó Ó 2000 Não! Eu tô gravando! Meu Deus 2500 de... Não, não Eu tô gravando, meu Deus 2500 de dano Meu Deus 2500 de dano Calma Deixa eu pegar isso aqui De 1680 De 1680 Foi pra 2500 de dano Isso é um absurdo? É É um absurdo! A caveirinha dele é um bagulho ridículo É surreal Vamos ver aqui, ó Fabian morreu Ó lá Um Dois Meu Deus Gente, é muito dano E quando morre um Você já consegue pegar outra, velho Isso que é interessante, tá ligado? Quer dizer, você não consegue pegar em cima Mas você pega uma Corre, corre, corre Ih, eu te errei Nossa Ela cancelou minha ult Que menina inteligente É muito inteligente essa menina Foi mal, Igor Ganhei mais um showdown Primeiro showdown do jogo E a gente ganha Mano, isso é muito louco, parceiro Que da hora, velho É muito bom ganhar showdown Muito bom É uma sensação O Roxy quer jogar comigo? Vou aceitar o Roxy Mas vou falar que eu tô gravando Tô gravando, Roxy Sorry Eu sei o que ele vai falar Eu já saí antes dele falar O que ele vai falar Roxy, eu sei o que você ia falar Você tá vendo esse vídeo agora Eu sei o que você ia falar Você ia me trollar Seu babaca Não vou jogar mais uma partida, galera Porque tá muito bom ganhar de Frank, maluco Tá muito bom Primeira partida no showdown A gente já ganhou Então deixa o like já Se você não deixou o like Porque eu tô maluco, tá ligado? Eu tô muito louco Enfim A Star Power do Frank Ela é muito forte, tá? Frank sem Star Power é uma coisa Frank com Star Power é outra coisa, tá? Queria deixar isso muito claro Enfim Já vou partir aqui pra cima O legal do Frank é que muita gente faz time com ele, tá ligado? Ele é um brawler que não tem problema pra fazer time E a skin do Frank não é todo mundo que tem Então, não Deixa pra mim Então essa aqui é minha Não quero nem saber Essa é minha E a de baixo também Porque ninguém foi lá pegar Então, Poco, me perdoa Eu tava pegando duas Se chegou Quis sentar na janelinha Então Mano, eu quero trair esse Poco Esse Poco não vai me ajudar em nada no jogo Só vai me atrapalhar Que não dá pra trair ele, mano Tá muito complicado se eu fosse trair ele É, até daria Mas ele vai fugir, eu acho Não vou trair Não vou trair Poco é muito forte E vai ser bom ter um Poco comigo A não ser que ele me traia Eu vou ficar bem chateado Calmou Calmou Eu vou ficar seguindo esse Poco, mano Qualquer coisa, fi É 220 na cabeça que ele morre Mentira É, eu não sei quanto vai ser Aliás, eu esqueci de considerar O fato de eu estar com a Star Power Então não é 1600 e pouco Eu tava dando Essa espada dá menos dano, tá ligado Se matem, garota Se matem Calma pouquinho Calma pouquinho Calma pouquinho Eu não vou te matar Eu só quero minha ult Porque minha ult vai definir O jogo inteiro Poco, eu só queria minha ult Minha ult vai definir o jogo inteiro Ó Falei pouquinho Você não confia Ai, você não confia em mim pouquinho Você não confia em mim pouquinho Confia no pai que o inimigo cai pouquinho Vamos comigo Vou contigo até o final do jogo agora Meu parceiro Ai Até o final do... Quê? Como que ele não morreu? Eu vou contigo até o final do... Ah, não, fodeu Ai, meu Deus do céu Foi quase, galera Foi por muito pouco Eu tinha tudo pra ganhar esse showdown Se não fosse a Atari Eu ia ganhar Tenho certeza Mas tudo bem Vamos dar um play again Play again Porque a gente tá muito crazy Mano, eu tô maluco, velho Tá muito de boa jogar de Frank no showdown Ainda mais que meu Frank não é tão alto Então eu tô conseguindo subir troféu tranquilo Ainda mais que ele é full, cara Eu queria ver ele num 3x3 Ia ser muito da hora, tá ligado? Um, dois, três E ela tá me irritando Tô dando ult pra ela de graça Vou pegar isso aqui Nossa, errei Errei dois tiros nela, velho Vamos ser amigos? Vamos, então Somos amigos Ai, ai Lembrando que pra você saber Se um brawler é full no showdown Ou em qualquer outro modo de jogo Tá vendo esse... Tá vendo o meu Frank? Tem uma estrela embaixo dele Do Brawl Stars Minha parceira Vamos ser amigos, minha parceira Tem uma estrela do Brawl Stars Embaixo dele Então isso quer dizer Que o brawler é full, tá? Eu quero matar ela Porque ela me matou Eu não sei se foi pra pegar ult Eu acho que não Senão ela daria um tap e rodaria Aí eu ia aceitar Que era pra pegar ult Mas como ela não fez isso Eu queria muito matar ela, tá? E é isso que eu vou fazer agora Porque eu não confio em você Eu sei que se você me matasse Se tivesse alguma oportunidade Ai, vai embora, urso Calma O engraçado do Frank é que A ult dele não dá mais dano Que o ataque básico A ult dele dá exatamente O mesmo dano Que ela daria De um ataque básico Então Não vai achando que você vai ultar E vai dar mais dano pro Frank Porque isso não vai acontecer, tá? Você vai dar exatamente o mesmo dano Que o seu ataque básico dá Ai, morri Infelizmente Meu Deus Morri no oitavo Ai, que nervoso A gente joga o showdown inteiro bem Mata a galera Fica feliz Mata geral E morre Um dos caras tontos Sendo que a primeira partida Que a gente jogou A gente ficou em primeiro A segunda A gente ficou em Quarto E essa a gente ficou em Enfim Em posição muito ruim Mas tudo bem A gente recupera Ó, não tem ninguém aqui no meio Podia ter que ter Se tivesse três caixas Se tivesse três caixas aqui Eu ia estar feito, mano Já ia começar o jogo Com três caixas Forte pra caramba O legal do Frank também É que o O poder dele Ataca muito rápido, né? Ah, carrega muito rápido Quer dizer O Felipe 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 Seja meu amigo Felipe A gente tava amigo antes já Vamos pegar aquele MMC Dessia, mano Tem que morrer esse Dessia aqui Mata o Araújo Canja aí E vamos matar o Dessia Vem Dessia Vem Dessia Vem Dessia Nossa, o dano que o Dessia me deu, mano Morreu? Já desistiu Dessia Ah, não, Felipe Felipe do céu Por que, Felipe? Por que, Felipe? Meu Deus, Felipe Eu vou jogar mais uma partida Nessa partida Eu vou ficar em primeiro, cara Eu vou ficar em primeiro nessa partida Eu não quero nem saber, mano Ah, eu me estresso demais De showdown, velho Que modo de jogo Porco, mano Que modo de jogo horrível, velho Showdown é muito ruim Mas por que você tá jogando showdown, então? Porque eu tava dando bem, não, tá? Eu tava dando muito bom Showdown pra mim Parou de dar bom agora Não sei por que Quer dizer, ainda tá dando bom Aliás, a gente ganhou em primeiro Vou ficar amigo desse Frank Porque provavelmente ele não vai pegar nenhuma dessas minhas caixas Ele deixou praticamente três caixas pra gente Ele foi direto pro meio Se der tudo tempo Se der tudo certo E der tempo Eu vou pegar todas as caixas aqui E vou lá pro meio Pegar a caixa que tem no meio Eu acho que já vai ter acabado as caixas do meio Claro, a galera é muito ligeira Aí, ó Falei, já acabou Ó Deu um hit nele Ah, não, dei não Foi sem querer Vamos pedir que foi sem querer Vamos continuar sendo amigos Ó, tem um cara ali Se eu tivesse minha ult Eu tava pela parede E matava ele Se tudo desse certo, né? Mas tudo bem Frank, tem um cara aí Na sua frente Ah, é que ele não conseguia ver Mas eu conseguia Boa Muito obrigado pelo powerpoint Ah, não, mano Os barbos de Dina viraram tudo amiguinho, velho Agora eu tô fudido Eu vou ter que matar o meu amigo Frank Porque senão eu vou ficar numa posição ruim no showdown Ele sabe que eu vou matar ele Aí, ó Ele sabe, então tá correndo Aliás, ele não sabe saber Ele não sabia, né? Mas agora Fique ciente Desculpa Meu amigo Frank Continua te amando Vá com Deus, irmão Procure outra partida Que na próxima você ganha Ó o dano Ó o dano Metade da vida Galera Ah, não, errei Errei feio ainda O problema do Frank É que quando você dá o ataque Você não consegue cancelar ele depois, mano Isso é muito ruim Fazer time comigo Fazer time comigo Ninguém vai querer fazer time comigo Eu não tenho o que fazer Ou eu vou ficar escondido nesse matinho aqui, ó É, eles sabem que eu tô aqui Isso que é meio ruim, né? Ai Meu popô Calma É, gente Infelizmente Vou ter que ficar em quinto Ou eu subo nesse mal Vai ter gente aqui Será? Tem Ainda bem que eu tô com a caveirinha E tiro muito mais dano Tipo, 30% a mais do dano Nossa, esse nada mais que é ruim, hein, fi Pra não acertar isso aí Eu vou ficar atrás desse bull Porque eu sei que ele ia morrer Eu pego dois powerpoints aqui Ele bobeia Aí a galera começa a se trair Isso que é o bom do showdown Todo mundo começa a se trair do final, tá ligado? Não interessa Em qual posição você tá Se você tá bem, se você tá mal No geral eu vou se trair no final Esse cara vai querer muito time Eu vou tentar pegar minha caveirinha Pra ficar forte Ó Se eu tá em mim Vai matar A gente não tem o que fazer Oh my fucking god Um hit Meu Deus Eu tava muito forte Um hit Tirou Muita vida Acho que o Frank Com a Star Power Era um dos lord que mais tira a vida do jogo, véi Se não o Talvez Não sei Enfim Mano, muito da hora, cara Muito da hora Vamos jogar mais partidas aqui Mais umas duas Acho que dá tempo ainda Interessantíssimo 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 O Frank, cara Que brother incrível Que brother incrível, cara Maravilhoso Mas enfim A gente tá jogando aqui, né Vamos jogar mais o ultimando Várias dias aqui E vamos ver o que vai dar Cara Não sei no que vai dar Mas vamos ver Vamos para a direita Carrega Oito Vamos lá Mais uma Nove e dez Já foi Vamos lá Essa aqui a gente vai ficar em primeiro, mano Pelo amor de Deus, mano Tão matando geral Showdown A gente tem que ficar em primeiro Pelo menos essa Espero que o Aí, ele não foi pro meio Ainda bem Aí, deixou todas essas caixas pra mim É a melhor coisa Vou isso nessa Eu vou ficar com quatro caixas Já no começo do jogo, ó Uma, duas, três Já vou pegar essa aqui de cima, ó E o ataque do Frank carrega muito rápido Dá um, dois, três Carregou tudo já, véi Ó Se tudo der certo Pega essas duas aqui Filha da mãe, véi Ah, não Vai fugir com vida ainda Esse cara Me ataca, não Tô tentando matar o cara Que tá mais forte que eu Seu burro Pelo amor de Deus A galera não pensa Tem que deixar a treta Continuar no showdown, véi Showdown é treta A todo mundo Tá, tô com a minha ult Eu com a minha ult Já faço muito mais coisa Porque eu posso Sutar pela parede Nossa, eu não sabia Que tinha um primo aqui Ai, não Não, não Isso deu muito ruim Dá mais tempo de jogar uma partida Vamos jogar a última, velho Porque sim Eu quero pegar a star power dele, mano Eu quero pegar aquela caveirinha roxa Pra vocês verem, mano Me dando que a caveirinha roxa Tá muito boa Me dando que a caveirinha roxa Tá, velho É um brilho absurdo, véi A caveirinha roxa Você não tá entendendo, mano Ela é o bicho Ô, vamos fazer time Por favor, vamos fazer um time Vamos fazer um time Vamos fazer um time Aqui, ó Roda pra mim Ele não vai rodar pra mim Nossa senhora Eu tô muito ferrado nesse jogo Nossa, esse cara Esse cara joga bem, mano Ele não tá deixando eu pegar Nenhuma caixa Ele joga o fino do fino Bom Ele joga, mas vai perder Essas caixas aí também Se eu não pego Você não pega, parceiro Você me perdoa Se eu não pego Tu não pega Tá bom Vamos combinar Fazer esse combinado Se eu não pego Tu não pega Opa Ai, tô ferrado Meu Deus do céu Como eu estou vivo Eu definitivamente não sei Eu fiz milagre Que divino, tá ligado Não dá tempo de pegar aquilo ali Eu sou teimoso, galera Eu sou teimoso Eu não posso ver um powerpoint Um powerup Que eu já tô seguindo Ah, errou Sabia que ele ia errar Mó vezgão Trouxa Vindo pra cima de mim Esse trouxa aí Vindo pra cima de mim Achando que vai me acertar, parceiro Aqui é Royale Nelson, mano Royale News na veia Agora você quer time, né? Agora você quer time Pena que você tentou me matar E eu vou te trair, tá? Não, parceiro Eu vou te matar Não tem essa, não Opa, entra na frente Obrigado, Cauê BR Inclusive o Cauê BR Tava na minha live hoje Eu acho Ai, boa Morreu Ai, meu Deus Não é isso a pessoa? Morreu Será que pega? Ai, pegou Bem demais Será que eu pego? Eu pego? Claro que eu pego Ai, deixa eu dar uma afastada Pelo menos acabar o vídeo Com uma vitória, né? Será que a gente consegue? Felipe, sou eu, Felipe Sou eu, Felipe Opa, não pegou nada da ult Felipe, você me traiu naquela partida lá, Felipe Eu vou te... Eu vou... Mano, eu vou me vingar muito de você, Felipe Felipe, sou eu Felipe Felipe, Felipe Ele não vai... Ele não vai querer fazer time comigo, gente Ele vai me cutucar até eu ceder Vai, mata, mata Se matem, se matem, se matem Se matem, se matem Se matem, se matem Melhor pra mim, melhor pra mim Terceiro lugar Mais quatro troféus pra nossa conta Nada, nada tão ruim, tá? Não foi tão ruim assim E é com essa partida que eu acabo o vídeo, galera Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Diago falando, fazendo um abraço Não esqueçam de se inscrever Deixar o like, sininho Tamo junto, valeu Fui, valeu